O saque da última etapa das contas inativas do FGTS movimentou as agências da Caixa. E junto com o dinheiro, as pessoas saem daqui cheias de planos. Pagar conta, ver se sobra um dinheirinho para guardar para as férias, né? Aqui está as contas. Tentando juntar para trocar o carro. Materiais para reforma. Cimenta, tinta, areia. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores vão estar disponíveis até o dia 31 de julho. A expectativa é que 2,5 milhões de brasileiros compareçam às agências da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa, devem ser liberados 3,5 bilhões de reais.